Diante dos desafios apresentados pelos senhores, o reajuste do salário mínimo nacional busca adequar os rendimentos dos trabalhadores às condições econômicas atuais. Não deixa de levantar, porém, questionamentos sobre o seu reflexo nas empresas. Doutor, considera que é uma medida justa? Foi uma medida justa? É uma medida justa e poderia ser melhor. Eu diria que nós não podemos continuar. O Adair apontou aqui em situações muito concretas. Eu folgo muito e sinto-me muito feliz por saber que a árvore tem uma juventude altamente qualificada, atenta e que tem uma visão para o país. Isto é muito interessante. Ele abordou aqui questões muito importantes, que é sobre essa justiça que nós falámos sobre as liberações, sobre os ordenados. Nós não podemos considerar que uma pessoa que ganha 14 mil escudos ou 15 mil escudos em Cabo Verde, que tenha condições de ter uma vida digna. Quando apanha o transporte, naturalmente não deve morar à porta do emprego, quando apanha o transporte tem que pagar um passo social, quando chega a empresa tem que ter pelo menos uma refeição por dia. E quando somar uma refeição e o passo social, o que é que sobra para essa pessoa cuidar dos seus filhos, pagar água, pagar luz ou pagar o rendamento da sua casa? De forma que não oferece dignidade. E nós temos que aceitar isto de uma forma ampla e de uma forma de justiça social. Por outro lado, eu já disse há bocado que as empresas precisam de gerar mais riqueza. O Adaira tocou aqui numa questão importantíssima, se não vital, que é a questão do apoio positivo aos empresários nacionais para a construção permanente de empresas que possam gerar riqueza. Nós em Cabo Verde estamos a assistir cada vez mais a entrada de investidores nas pequenas empresas, nas microempresas, investidores internacionais, ou seja, pessoas que vêm de fora para tomar o espaço da pequena atividade empresarial e que devem ser também chamados a prestarem o seu melhor para que possam oferecer melhores salários aos cabo-verdeanos. Por sua vez, os cabo-verdeanos que investem neste país devem merecer uma atenção especial do ponto de vista de apoios financeiros, apoios organizacionais, porque as empresas precisam também de alguma orientação, porque a vontade empresarial muitas vezes não está agregada ao conhecimento das novas tendências que existem hoje em dia a nível empresarial. O mundo mudou, mudaram vários requisitos, mudaram, e as empresas do futuro são empresas 4.0, são empresas já viradas para a realidade aumentada, a realidade virtual, as várias, a robotização, ou seja, nós vamos assistir em Cabo Verde, ou já começamos a assistir em Cabo Verde, uma nova tendência de negócios, por exemplo, o negócio que é feito hoje em dia online, que já começa a ter algum peso, algum impacto, e começa a afetar realmente a atividade empresarial das microempresas, especialmente, que não têm estrutura, e nós precisamos de organizar para protegermos as nossas pequenas empresas para essa transição. E os empresários que estão nessas microempresas não têm recursos financeiros para poder fazer, por exemplo, para ter uma página online, para poder ter, por exemplo, um serviço de distribuição, porque hoje em dia as pessoas compram e recebem a porta das suas casas. Quer dizer, os avanços que nós temos que injetar nessa nova dinâmica de transformação empresarial são grandes. E temos que ver isto com um todo e apostarmos seriamente no apoio dessas microempresas para poderem fazer o caminho certo para o desenvolvimento. Se não, nos sobrará, aos Cabo Verdeanos, apenas e somente o trabalho com empregados. E deixamos a atividade empresarial porque os outros virão fazer essa atividade. O que será uma pena porque nós somos um país de empreendedores. Eu vejo esta juventude com que eu falo todos os dias, uma capacidade enorme, uma vontade enorme de fazer. Mas para fazer é preciso que o ecossistema empresarial esteja devidamente bem alinhado para podermos dar esse upgrade que é necessário e esse leapfrog que é bastante importante para chegarmos àquilo que pretendemos. Porque os salários, os baixos salários, revelam a miséria, efetivamente, empresarial também que existe. Eu continuo a afirmar que os empresários precisam de ganhar dinheiro. Precisam de ganhar dinheiro. Precisam de ganhar dinheiro não só para contribuição fiscal, mas também para recompensar os seus recursos humanos. Porque nenhum empresário que forma os seus recursos quer vê-los a sair. Quer tê-los, continuar a tê-los. Mas o desafio do mercado é tão grande que às vezes ou a imigração ou outras empresas acabam por tirar aquele recurso e se ele pagar bem, é óbvio que esse recurso não sai da sua empresa. Isto é uma questão importantíssima. Este momento que estamos aqui a partilhar é importante para poder fazer uma leitura do que é realmente a atividade empresarial e o que é que são os salários praticados em Cabo Vida. Doutor Odair, qual é a sua visão sobre a atualização do salário mínimo nacional? Olha, o salário é necessário, era necessário e até podia mesmo também ser melhor, obviamente, porque principalmente nos últimos anos as famílias de Cabo Verdeanas realmente sofreram muito, porque como vimos com os desafios da pandemia, depois veio a guerra e na Ucrânia, as famílias de Cabo Verdeanas sofreram muito, porque a inflação disparou e como sabemos aqui em Cabo Verde a maioria dos produtos é importada, ou seja, o custo, por exemplo, aqui em Cabo Verde duplicou, porque é preciso, por exemplo, trazer os produtos do exterior para Cabo Verde, aí tem o custo da inflação que já está, por exemplo, no exterior, veio para Cabo Verde, ou seja, importamos essa inflação e ainda mais o custo de transporte, por exemplo, o que torna aqui em Cabo Verde esses produtos muito caros. E temos, por exemplo, vindo a ver em Cabo Verde que as famílias realmente não conseguem, não têm poder de compra com o nível de salário mínimo que existe no país. Por isso, o salário, o aumento foi justo e tinha de ser feito e, obviamente, já anunciaram que o próximo ano irão aumentar ainda mais, o que é necessário, obviamente, e se aumentar ainda mais, será muito melhor ainda, porque muitas vezes pensam, por exemplo, que o aumento do salário irá, digamos, sufocar as empresas, claramente que vai ser um desafio para as empresas, isso, obviamente, principalmente as micro e pequenas empresas, que têm a sua base salarial e a sua estrutura salarial e com base no salário mínimo, obviamente, que vai houver um desafio aí. Mas é importante porque vai dinamizar a economia também, porque as pessoas, se tiverem mais poder de compra, vão consumir mais, as empresas também vão vender mais, aí já é só criar uma dinâmica para realmente, para que as empresas possam não se sentir sufocadas, obviamente, e também para que as pessoas possam ter o mínimo também de dignidade para poderem satisfazer as suas necessidades básicas. Mas gostaria de perguntar ao Marcos Rodrigues, como o aumento do salário mínimo nacional impacta o setor empresarial, sobretudo as pequenas e médias empresas? Tem, 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 tem uma relação direta, obviamente, porque se as empresas pagam mais salários, têm realmente mais encargos, não é? Têm mais encargos. Mas eu não gostaria de focar efetivamente na questão do aumento do salário, que deve ser, deve ser continuado. Eu quero mais concentrar na geração da riqueza das empresas para cumprimento destes aumentos de salários. Porque só é possível fazer o aumento dos salários se as empresas tiverem já riqueza. Se elas não tiverem já riqueza, elas não têm hipótese nem de manter o posto de trabalho, nem de aumentar os salários. É necessário que os salários continuem a aumentar. Também é necessário que as empresas continuem a gerar riqueza. E que essa riqueza não seja uma riqueza apenas para cumprir as obrigações inerentes às exigências fiscais e laborais. Tem que ser muito mais. O empresário, quando investe, põe em causa uma série de fatores que é preciso equacionarmos e percebermos. Muitos empresários, quando construem as suas empresas, pedem apoio familiares, hipotecam as suas casas, põem em causa a sustentabilidade familiar em muitas alturas, trabalham mais de que 12 a 14 horas por dia, e às vezes até mais, têm responsabilidades acrescidas e esses empresários têm que ver as suas vidas e a sua geração de riqueza a melhorar. A melhorar para ter melhor qualidade de vida também precisa, e a melhorar para continuar a investir. Porque se ele continuar a investir, é óbvio que terá mais dinheiro para pagar aos seus funcionários. Por isso, aqui o que o foco principal deve ser realmente para as empresas, consequentemente para os empregados. Se as empresas tiverem condições de gerarem mais e fazerem mais, naturalmente que os seus funcionários devem ganhar mais. continuaremos num caminho em que o foco tem sido muito na criação do emprego e na recuperação salarial. E tem sido muito menos no apoio às empresas para continuar a sua caminhada. De forma, tudo isto tem que ser uma conjugação. Não se pode, você não pode dar aos seus filhos mais condições se não tiver mais rendimento. E esse rendimento vem das empresas. E precisa para melhorar. Vê que é uma cadeia, quer dizer, aqui embaixo estão os filhos, depois está a sua força de trabalho e depois está a empresa. Afeta diretamente até os seus filhos, os seus pais e outras pessoas mais. Com certeza. Porque este tipo de relações que nós queremos, e até para uma questão da saúde pública, porque se repara, baixos salários, provoca vários problemas até que têm a ver com a saúde pública, que não é discutido. A depressão, problemas de desintegração social e familiar, têm a ver realmente com baixos rendimentos e com a incapacidade de sobrevivência. Isto leva as pessoas a terem problemas complexos de saúde pública, que nós temos que começar a pensar porque temos que melhorar rapidamente esta questão da qualidade de vida. mas de todos, porque eu não vejo um país que queira fazer parte do mundo global em que estejamos permanentemente a ter necessidades constantes para a sobrevivência. Temos que sair deste ritmo e criarmos condições, porque quando o empregado poder comprar o seu carro, é um empresário que beneficia com isso também. E para ele comprar o carro, eu preciso ter um bom salário. Quer dizer, todo o sistema funciona assim, numa espiral. Quer dizer, quando o empregado compra mais carne, e mais peixe e mais legumes para a sua casa, são as empresas também que beneficiam. Mas para ele comprar isso, eu preciso ter rendimentos. Um reflete no outro. Um reflete no outro, substancialmente. Então, a nossa focagem tem sido centralizada em Cabo Verde, muito numa questão de remuneração e de emprego. Mas para que haja remuneração e emprego, é preciso que haja empresas com poder. E é esta dinâmica que nós precisamos de acelerar. É criar empresas com poder e empresas que geram esta tal dinâmica. E é possível. E é possível isto. E depois, regular as empresas que têm altos rendimentos, que devem pagar também melhor os seus funcionários. E aqui é que deve entrar também o exercício da regulação, para podermos ter aqui uma sustentabilidade de geração de riquezas. Porque quanto mais houver riqueza, a riqueza deve ser equativamente distribuída também, para todos. Não é... Por exemplo, os empresários não gostam de países pobres. Os empresários não gostam. Não é bom termos a pobreza extrema em Cabo Verde. Isto para os empresários é mau. É péssimo. Porque não dá nada a economia. Não ajuda nada a economia. A pobreza extrema só prejudica a atividade empresarial. E este ritmo de processos tem que ser acelerado. Cada vez mais nós focamos numa... E há uma questão também de que a conjugação de querermos correr para a criação de mais empresas, mais empresas e mais empresas, pode não ser a melhor solução. Que todos sejam empresários. Nem todos podem ser empresários. Porque há vocações normais. Há pessoas que têm apetência pelo risco, que gostam do risco. Há pessoas que estão dispostas a dormir menos de oito horas por dia. Há pessoas que estão dispostas a ter uma pressão grande sobre si. Esses são os empresários. E eles estão dispostos a isto. Mas não podemos estar a pedir que para a criação de emprego todos criem as suas empresas. Temos é que criar empresas mais robustas, empresas que ofereçam mais emprego. E emprego com qualidade. Então, o processo tem que ser centrado nas que existem e ver como é que nós podemos apoiá-las para poderem continuar o seu processo. Crescendo as empresas. Cresce o número de posto de trabalho. Isto é um processo contínuo. Queremos é ver as empresas crescerem. Não queremos ver as empresas de subsistência. Que aquilo que prolifera pelo país são empresas de subsistência. A quem se chamam empresários. E que muitas vezes são pessoas que estão à procura da sua vida, de sobreviver. E essas pessoas que estão à procura de sobreviver. É óbvio que quando diz para pagar o salário mínimo, ele fica um pouco a tremer. Porque já não chega para ele contra mais para pagar o salário mínimo. Então, com esta dinâmica é preciso continuarmos e fazermos conscientemente as coisas. Para que haja desenvolvimento. Mas um desenvolvimento sustentável. Não é um desenvolvimento a qualquer preço. Em que uns ganham milhões e outros não ganham nada. Em que os vivem, por exemplo, as empresas públicas, por exemplo. Que muitas vezes vivem das contribuições dos empresários privados. Maioritariamente são empresários privados. Devem focar na produção de riqueza. Se elas não produzem riqueza, devem ser encerradas. Nós não podemos estar a sustentar as instituições que não produzem resultados. Com exceção das escolas. Com exceção dos hospitais. Que são serviços públicos que devem ser prestados. Mas não podemos ter empresas públicas que não geram riquezas. E que, simultaneamente, estão ainda a comer a pouca contribuição que os empresários privados dão. De forma que é preciso, com alguma tranquilidade, vermos realmente onde é que podemos cortar. Para podermos beneficiar aqueles que menos têm. E aqueles que menos têm para terem alguma coisa para ajudar o desenvolvimento empresarial. Com certeza. Com certeza. Obrigado.